Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos fazer esse risquinho, vamos ver o passo a passo dele. Eu vou fazê-lo diretamente no meu tecido. Logo, eu vou jogar a minha ideia, pra depois a gente passar o grafite com mais força, né? Deixar ele mais forte. Olha só! Primeiro, eu vou colocar no meu tecido a ideia do meu objeto principal, que é essa canequinha. Vou fazer o desenho dela e em volta, depois, eu venho montando um arranjinho de flores. O risco parece um pouquinho torto, né, gente? Mas é porque fica a posição da câmera, ela deixa um pouquinho como se tivesse virado pra o lado direito. Mas não se preocupe que quando eu colocar o risquinho aí pra vocês tirarem no Facebook, no Instagram, enfim, nos lugares onde eu deixo ele, geralmente, pra vocês poderem copiar, vai tá bem certinho, tá? Eu jogo a ideia da minha canequinha, aí tá o espaço que ela vai pra encher. Então, agora eu venho colocando essa asinha. O bom de você fazer em um papel é porque você pode dobrar o papel deixando o lado direito e o lado esquerdo igualzinho, né? Sem ter um lado mais aberto, um lado mais alto, mais baixo, enfim, você pode deixar ele bem certinho. Mas se você estiver fazendo tecido, a gente vai usando o bom senso, né? Vai olhando, vai corrigindo um pouquinho aqui e ali, vai dar certo também. Pra essa asa, a gente desenha quase que a ideia de um S, sendo que a parte de baixo não é muito arredondada. A parte de cima, ela é um pouquinho mais curvada e a parte de baixo, ela é mais estendida. Mas lembra, de certa forma, um S. Vamos fazer primeiro um traço e depois a gente vai fazendo outro acompanhando o primeiro que a gente fez, tendo basicamente a mesma largura na parte de cima e na parte de baixo. Olha só, conforme eu vou gostando do meu desenho, ele vai ficando dentro daquilo que eu quero. Eu vou colocando um pouquinho mais de grafite, deixando mais forte. Já vou deixando aí mais marcado. Isso que eu tô fazendo aí embaixo, são as marquinhas, assim, de ferrugem, do tempo, do uso mesmo da vasilha. Vamos assim dizer, não é? Agora, no Envolta, eu vou começar a jogar a ideia de algumas flores, de algumas folhas. E pras flores, aquelas flores do campo, eu começo pelo centro delas. Depois, no Envolta, a gente sai colocando as pétalas. Olha só. Pode colocar mais alongada, mais curtinha, bem juntinhas. Mas, enfim, eu gosto de colocar pra essas flores do campo, cinco pétalazinhas. Que, no geral, eu gosto de colocar cinco pétalazinhas. E eu acho que elas ficam mais bonitas quando elas ficam, assim, mais pra um lado do que bem de frente. Eu gosto de desenhá-las dessa forma. Mas, você pode tá colocando ela bem de frente, tá colocando ela, assim, um pouco mais de lado. E tá colocando ela também bem de lado. Eu vou colocar uma bem mais pro lado pra você ver. Aí, tá a ideia da minha primeira flor. Então, agora, eu vou riscando aí atrás dessa. Aparecendo um pedacinho de outra flor. Começo com essa circunferência aí no meio. E saio tirando umas pétalazinhas em volta. Essas são, basicamente, outras circunferências um tanto mais achatadas, irregulares. Nós poderíamos estar fazendo aí algumas circunferências, como cinco delas. E depois, a gente ir fazendo cortes, deixando um pouco mais achatado, um pouco mais arredondado em alguns lugares. Enfim, deixando irregular as bordas. Já está aí minha segunda florzinha. Agora, eu vou desenhar a outra, um pouquinho voltada mais pra o lado. Vou tirar um cabinho aí, pra gente fazer a outra florzinha. Ela voltada mais pra cima, né? A frente dela mais pra cima. Isso aí, ó, é o centro dela. Uma pétalazinha bem encostada nesse centro. E daí, eu vou tirando as demais. Veja que o que mudou foi essa que fica bem de frente pra gente. E o centro dela que ficou voltado pra cima. Vamos colocar algumas folhinhas. Aquelas folhinhas bem básicas. Lembrando até um pouco a folha da rosa, a fantasia. E eu vou colocar na pintura, eu vou colocar umas flores de batidinhas, complementando esses vazios entre esses espaços aí de riscos, de flor, de folha, de galhinhos. A gente coloca umas flores, umas pequenas flores, pra preencher um pouco o fundo. Você pode também tá fazendo um fundo sem a necessidade de colocar mais flores aí. Vai muito do seu gosto. Olha só, nascendo mais algumas folhas aí em cima. Eu não vou colocar mais flores, apenas vou colocar mais um botão pra esse lado direito. Aí, minhas folhas bem marcadinhas, mais um galhinho. Desse outro lado, eu vou trazer a ideia de um botãozinho. Aí, uns galhinhos. Você pode colocar folhas aí, pode colocar o que você quiser. Além desse botãozinho. Eu vou colocar o botãozinho. Eu vou pintar também umas flores de batidinhas aí, e vou colocar uma folhinha, assim, com essa dobrinha aí do lado. E essa é a minha ideia. Pra mim, já tá bom essa ideia pra eu pintar. Então, agora, eu vou pegar o grafite e vou deixar tudo isso mais escurinho. Passando o grafite com mais força sobre o meu tecido, pra deixar tudo bem mais marcadinho. Na hora de deixar esse grafite, assim, bem mais marcado, eu vou acelerar um pouco, tá, gente? Porque agora eu só vou mesmo cobrir com esse grafite. Na hora de deixar ele, assim, bem forte, você vê que eu saio riscando bastante, não é? Mas eu faço ele, assim, com os riscos muito marcados. Porque eu vou pintar aí pra vocês. Eu vou gravar essa pintura. Eu preciso que vocês consigam enxergar esse risquinho direitinho aí em casa. Na hora que você for pintar, você pode tá passando esse grafite mais suave. Se ao acaso você for iniciante, você queira fazer esse desenho, você faz o risquinho também bem mais forte, porque aí ele não vai apagar durante a pintura, vai dar uma segurança maior pra você, tá? Pra todo caso. Às vezes, o grafite, quando fica muito forte, em alguns cantinhos, se a pintura for suave, fica difícil da gente cobrir. Aí a gente sai colocando camadas e camadas de tintas. Mas vai da sua necessidade, tá bom? Quando eu vou pintar um tecido bem grosseiro, como uma sacaria, por exemplo, que é o caso aqui do meu tecido, eu gosto de deixar o risco mais forte, mais marcado. Quando eu vou pintar um tecido mais suave, um tecido de algodão assim, mais fininho, mais delicado, eu gosto de deixar o risco mais suave também, mais apagadinho. A gente consegue enxergar ele melhor. A sacaria atrapalha um pouco, tanto no espalhar da tinta, no emendar delas, na visualização do risco. Dá pra gente pintar, sim, com tranquilidade esse tipo de tecido. Mas eu diria também pra você, se você estiver começando na pintura, pega um tecido de algodão mais lisinho, mais delicado, porque aí vai ficar mais fácil de você pintar. Às vezes, a gente vai fazer uma pintura em uma sacaria, e ela apresenta uma dificuldade maior do que aquele desenho, aquele risco, aquela ideia realmente tem. Se fosse um tecido mais suave, ficaria mais fácil de você fazer a pintura, tá bom? Olha só, gente. Vou aí, dando um pouco mais de grafite pra tudo no meu desenho. Ele vai aparecendo bem na hora da pintura. Dificilmente esse grafite vai apagar quando eu colocar a tinta. Eu vou ter uma facilidade maior de enxergar tudo isso e de fazer os detalhes da minha florzinha. Porque aí eu não vou estar criando uma nova ideia pra ela, né? Porque quando apaga, a gente sai criando uma nova ideia em cima daquela que a gente já havia colocado. E sim, eu vou conseguir enxergar aquilo que eu coloquei no meu risco e fazer junto com vocês. As minhas folhinhas, os meus galhinhos. No espaço entre essa canequinha e essas flores, eu vou colocar mais uns risquinhos, dando ideia de folhas. Bom, gente, nosso desenho pra hoje é esse. Logo mais eu volto pra gente fazer a pintura dele, tá bem? Beijos, até mais. Tchau! Tchau! Tchau!